Hoje mais uma vez eu só saí Fiquei sem dormir de tanto pensar O volume da cabeça meu E uma dúvida Hoje mais uma vez eu só saí Fiquei sem dormir de tanto pensar O volume da cabeça meu E uma dúvida Será que a gente enlouqueceu? Deixou o barco virar? Será que a gente enlouqueceu? Deixou a poeira subir? Será que a gente enlouqueceu? Deixou um cheiro no ar? Será que a gente enlouqueceu E se deixou levar? Será que a gente enlouqueceu? Ou quem enlouqueceu? Fui eu Será que tudo aconteceu Dentro da minha cabeça? Será que a gente enlouqueceu? Ou quem enlouqueceu? Fui eu Será que tudo aconteceu Dentro da minha cabeça? Fiquei sem dormir Deixou o barco virar? Fiquei sem dormir Fiquei sem dormir Fiquei sem dormir Fiquei sem dormir